O que é isso? A balada é para vender, meu filho É quanto? Pesquinha é para bater o vento no peixe, né? Vermelha para atração para moreno A bicha é perigosa O carro lá Vem cá, esse filho não nasce, não Naquele dia deu ardor de parir aqui, nada É o que, Maria José? Nascer de hoje para amanhã para chamar Pedrinho Oxi O Pedrinho Chega, Babu Chega, pega nessas calcinhas Pega assim, ó Por favor Vê como é boa Vê como é boa Então vista essa aqui Que é salgadinha Qual Branca agora? Branca é o que? Paz, ó Para ficar com o peixinho em paz Paz Dona Oxi Vai cantar Com chapéu de Lucas Chicabana Faz o L Eita, Maria José Deu foi sorte Deu três caçolas logo, hein? É o que? Já vendi quarenta reais agora de noite Aqui é ela? As visitas que chegou Oito Oito a calcinha, amiga Pensei que era três por... Ó, Maria José, aqui é dinheiro à vista, viu? Dinheiro à vista aqui, viu? É muito bom, gosto Gosto de tudo isso Adora, né? Cadê as Michelin que não trouxe? Não sou nada É o que, mãe? Comprar, eu não comprei, vou pagar Ô, chama, ela é pagando aqui à vista, menina Eu sou ainda mais de dez Ué, menina, você vai ficar loteira Eu sou caloteira, hein? Eu tô te devendo o quê? Pra me cobrar no meio de jeito É, eu tô cobrando você que você não tá me devendo Eu tô fazendo é massa, né, você não Ah, meu amor Mas ele, a vossa escola dele foi cortada Odei Vossa escola, vossa família Eu sei, eu sei Eu não falei a você que eu tava na assistência social Foi Ah, pois, tá me res... Sim Eu tô na res... Na hora que você... Mãe... Na assistência social Na assistência social Na assistência social Como é, mãe, é o quê? Assistência Assistência, ô Ação É o dinheiro aí, ó, tá vendo? Pagando Eu não tenho, amiga Como que tem mercadoria pra inteirar os... Oxe, mulher É Que eu não tenho Em troco? Tem que andar com troco, gata Tá Você tem que andar com o dinheiro miúdo? É o trocado Como é que vai andar? Vendi, mas foi fiado Aí você... Tô lisa Tô igual a tatu Igual aquela história de onde Só tem o quê? O casco, tá? É o que, mina? A bijuteria tá bonita É, tá linda Agora que moeu, viu A água mudou a cor, né amor? Não é assim também? O quê? Cristal de Ivarovski 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 Joga a água pra tu ver Não Não É o quê, menina? Com a minha conversa? Não é cachorro macho Que esses anéis agora tu acha Tu sabe sobre os meus machos, filha? Ah, bom, sabe da minha vida, é? Eu tô tomando dentro da broca Oxe, mulher Que boca é essa, mãe Eu pôo tudo aqui Eu achei que é que eu tenho Ai, Maria Zé, bota aqui essa aliança no meu dedo Pra ver se eu arrumo um macho Porque os boi quando vê a gente com um anel no dedo da aliança Aí dá em cima Porque acha que é comprometido aí Deixa eu tirar isso Dá em cima É, filha, os machos de hoje é assim Viu você com a aliança no meu dedo? Gato, eles catam assim pra dar em cima Porque acha que é comprometido aí É mais perigoso É, eu tô mentindo? Tô não, não Como é? Você quando vê um boi da aliança? É, mené quer dar em cima Só que ficou foda E agora? Vê a outra Vê o outro mais Ai, Maria Zé, ficou folgado Não é nesse dedo não, rapaz E é no qual? A outra lá É no anelá É no anelá, é aqui mesmo não, Maria Zé Tira, tira Foi, menina Ai, é hoje que eu vim nessas bijuterias tudinho Não quero levar nenhuma pra casa É o quê? Não quero levar nenhuma pra casa Vou vender tudinho aqui em nome de Jesus, meu pai Mulher, será que vim curtir a fogueira e vender anel? Eu vim curtir a fogueira e vender anel As coisas lindas dessas A mercadoria chegou hoje e hoje mesmo eu vendo toda Faz sua propaganda Vende teu peixe A mim pra eu não vou comprar nenhum Pra não tá dando nenhum milhão Eita, mãe aqui agora, velho Eu quero que você ensinue aqui agora Como se você estivesse na feira de serrinha Vendendo suas calcinhas, suas mercadorias Uma quarta-feira de feira E você fosse vender Como é que você faria? Ah, vou botar a calcinha na cabeça De outra mão que eu peguei Como é? Fazia como? É, botar a calcinha na cabeça Hã? Chega, gente, compra a calcinha Como é, mulher? Chega, gente, compra a calcinha Não, só tem hoje Só tem o quê? Só tem hoje Sem passar de hoje não vem Fala da promoção Promoção Três por dez Seis reais Ui, não é seis Não, não Essa é seis Não faz cinco, não? A vista Não, não dá não Não dá não Mercadoria tá cara Falou empresária Não teria, gente Mas não marea, não Aqui não é daquela que bota dentro da água E fica preta, não Com certeza é Eita Com certeza Beleza Você vai contar E depois você vai Ai, eu perdi Me tava de mariar Tomei essa amidade Três de pé Eu não vou Porque não tem garantia Não tem garantia de um ano É bijuteria, não é Michelinho? Fechou com tua cara amanhã Eita Mulher Fechou Fechou É pra não bater na minha cara Não Eu vou bater na mão, né? Fechou o quê? Fechou o quê? Fechou o quê? Aqui não é Michelinho É bijuteria E aí Não tem garantia O que eu fiz? Foi Babu, minha filha Compre mais Deus, menino Comprei uma, poxa Deixa essa fichincheira Só comprar uma peça Poxa, velho Me quebrou Na cara não cadê um cocapo E foi óbvio Só porque Olha Só tem três caroços Cadê? Três caroços É o quê? Eu não tava dentro do milho Não foi eu que fiz milho Quem fez o milho Foi Deus E eu não tenho Eu não tenho nenhum Deus tá no seu pé, amor Que Deus Oxi Mas não Eu uso cueca, amiga Não Seu menino falou um dia Que o bicho tava sendo feio Eu falei O que foi, velho? Não entendi É, você ficar Bem acendiado mesmo Com o seu boy É Mas eu não uso calcinha não, meu amor Não, não Claro, mas você vai ter que usar Você botar aquela lingeria Ai